A CIDADE NO BRASIL O Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Se vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre, no céu permanece firme a vossa fidelidade. O Senhor, cantarei eternamente a vossa misericórdia do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu, Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a Vossa, Senhor Jesus. É uma pergunta de todos os tempos. E para quem tem fé, seja cristão, seja hibreo, seja muçulmano, acredita que há uma vida interna. Por vezes, hoje, quando perguntamos aos nossos mais jovens a respeito de quem morre, há quem às vezes cai na tentação de dizer que não tem falta de nada, morreu, acabou-se ali. Mas isto vai contra toda a tradição dos filhos de Abraão, de todas as religiões dos filhos de Abraão. E hoje, nós ouvimos esta palavra de Cristo, o Evangelho, a palavra dele. Não é uma palavra inventada de qualquer um, é uma palavra que vem de Deus, respeito a vida eterna, vida eterna, nada menos. Portanto, eu creio que nós temos falta de retomar as nossas raízes cristãs, retomar a antiga tradição hebraica, do Antigo Testamento, e renovar a nossa fé. Não com as nossas teorias, não com as nossas invenções, mas com aquilo que é seguro, aquilo que é verdade, aquilo que vem de Deus, que não é nosso. É nosso, porque explosamos aquilo, mas não é nosso no sentido que é o nosso invenção. Estamos aqui no Teveira da Marcela, onde ao início dizia que estamos tantos a encontrar-se de novo, a saudar-se e a renovar antigas amizades, a reviver antigos festas. Tudo isso é muito bem e é um pouco como reviver aquilo que é nosso. Mas não podemos esquecer que temos que olhar para a frente, não podemos ficar no dia de ontem, não podemos ficar nos anos atrás, temos que olhar para a frente. Nossos antepassados vinham para aqui, às vezes com um grande sacrifício, passar o dia todo e armar, portanto, preparar o dia para os seus encontros. Mas começámos o seu dia também com fé, tal como nós começámos hoje aqui com a Santa Missa. E isto é uma coisa que eu vos congratulo, que vos louvo, de querer começar o dia com a nossa fé. E temos que olhar para a frente, aquilo que vamos deixar como... porque agora é o nosso tempo aqui. Isto agora é o nosso tempo. Nós é que somos responsáveis por este momento que vivemos agora, no Teveira da Marcela. E o que é que vamos deixar como testemunho? O que é que vamos deixar como legado, herança, para os que verão? Isto é uma pergunta que todos nós acho que devemos fazer, fazer a nossa própria visão de consciência. Porque realmente os novos olham para nós. E eu já me incluí, incluí para vocês, de 60 anos já, na vossa geração. E é um momento lindo, é um momento bonito, é um momento de responsabilidade, de nos cuidar por Deus. E agora temos a vocação de preparar também o futuro daqueles que nos rodeiam. E que serão o futuro desta freguesia, destas tradições e destas boas práticas. E que serão o futuro daqueles que nos rodeiam. E que serão o futuro daqueles que nos rodeiam. E que serão o futuro daqueles que nos rodeiam. E que serão o futuro daqueles que nos rodeiam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.